Você podia vir aqui me ajudar a estar apanhando o meu gatinho, pavorô? Claro que sim, mó! Espera um pouquinho que eu já tô indo! Esse gatinho tá precisando mesmo de um boinho! E não é que esse top verde é bom mesmo? Vovó, o que você tá fazendo? Ué, tô dando banho no gatinho! Agora tá pronto! Como você chegou atrasada, então você leva o bichão pra passear! Top Vete! A top dos pets! Tchau!